Vika Ivankovic de Medjugorje, qual o sentimento em ver a Mãe de Deus? Os objetivos e todos os seus anseios do coração. Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós. Deus abençoe, irmãos. Trago para vocês aqui uma entrevista que foi retirada do trecho do livro de Crazy Me Cego, Time of Grace, publicado por Ziral e Mostra no ano de 96. É algumas perguntas simples, mas a vidente visca Ivankovic de Medjugorje, ela responde com muita simplicidade também sobre a questão de qual o sentimento que ela tem de quando vê Nossa Senhora. Então vai as perguntas. Vika, por favor, descreva qual é o sentimento de uma pessoa que se encontra com a Mãe de Deus todos os dias há 15 anos. A vidente Vika responde, esse sentimento não pode ser expresso em palavras, pois não há palavras para descrevê-lo. É algo especial, uma paz especial, uma satisfação, uma alegria que não pode ser experimentada com nenhum homem, mas apenas com Nossa Senhora. Você e os outros videntes são diferentes dos outros na mesma faixa de idade? A vidente Vika responde, não consigo ver que somos diferentes dos outros na mesma faixa etária. Fomos chamados para ser diferentes, mas também procuramos ser como os outros. Mas o importante é que estamos espalhando as mensagens de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora nos escolheu. Não temos nada de especial, diferente das outras pessoas, mas temos a responsabilidade de cumprir o que Nossa Senhora diz. Por que você e o grupo de jovens do seu bairro foram escolhidos para transmitir as mensagens de Nossa Senhora? Você já fez essa pergunta a si mesma ou já conversou isso com a Mãe de Deus? A vidente Vika responde, eu nunca poderia ter sonhado com isso. Uma vez perguntamos a ela por que ela nos escolheu e ela disse que era a vontade de Deus, não a dela. Diga-nos o que a Rainha da Paz queria dos videntes e se o que ela queria foi alcançado. A vidente Vika, ela responde, nossa senhora quer que sejamos realmente os portadores de suas mensagens. Posso dizer pessoalmente de mim mesma que realmente tento cumprir esta missão que Nossa Senhora me pede. E o que ela queria do povo? A vidente Vika responde, as principais mensagens, As principais mensagens de Nossa Senhora são que as pessoas aceitem a oração, a conversão, o jejum, a penitência e a paz. É isso que devemos aceitar e viver. É o que ela quer de nós. Pode descrever-nos, pelo que aprendeu nos encontros com Nossa Senhora, como deve ser um cristão hoje, o que a Mãe de Deus espera? A vidente Vika responde, Nossa Senhora não espera nada de especial. Ela diz que não está aqui para trazer novas mensagens, para nos dizer algo novo, Mas sim para nos acordar, pois tínhamos adormecido e fugido da sua mensagem. Então, não há nada de novo nisso tudo. Devemos apenas renovar as palavras das escrituras e viver por elas. A vidente Vika responde, bem, pode-se dizer que ele está indo nessa direção, mas ainda pode ser muito melhor. Então, fica aí, irmãos, essa pequena entrevista da vidente Vika e Vankovic de Medjugorje. A vidente Vika é sempre muito humilde, muito feliz, muito alegre, respondendo as mensagens, respondendo as entrevistas. A vidente Vika é a vidente mais disposta a tudo em Medjugorje. Eu sou apaixonado, entre aspas, apaixonado, digo assim, no sentido amigável, pela vidente Vika. A gente vê pelo roxo, pela face da vidente Vika, que ela realmente é muito feliz por ver Nossa Senhora. Ela, com certeza, tem aquele sentimento de ser amiga de todos. A gente sente isso nos vídeos que a vidente Vika faz, mandando mensagem para a gente ou dando uma entrevista. A vidente Vika tem um pouquinho do comportamento dos brasileiros, aquele comportamento afetuoso, solidário, cheio de alegria, de misericórdia, compaixão pelo próximo. Então, fica aí, irmãos, essa entrevista da vidente Vika, de Medjugorje. Eu gostei dessa entrevista, muito simples, mas muito especial. Nossa Senhora diz que ela quer que a gente viva as mensagens dela diariamente. E, principalmente, a vidente Vika ressaltou algo muito importante. Ela diz que Nossa Senhora quer que nós lemos o Evangelho e viver o que aquele Evangelho nos ensina no dia que estamos lendo. Ou seja, pegar um trecho do Evangelho e viver durante o dia o que o Evangelho está dizendo. Essa é a vontade de Nossa Senhora. Essa é a vontade de Jesus Cristo. Então, irmãos, faça o que Nossa Senhora pede, Medjugorje. A gente sabe que ainda tem esses segredos. Tem muita gente que fica aflita com essa questão dos segredos de Medjugorje. Gente, não tem motivo para ficar com o coração aflito com relação a isso. Porque quem é de Deus, quem é de Jesus Cristo, quem é de Nossa Senhora, não precisa temer a nada. Porque Nossa Senhora é a nossa mãe e ela vai nos proteger de tudo e de todas as coisas, de todos os males. Confie em Nossa Senhora, confie em Jesus. Reze o Santo Terço todos os dias. A paz a gente só encontra, irmãos, quando a gente reza o Rosário. Experimente também rezar o Terço da Misericórdia diariamente. Vocês também vão ter a mesma sensação de paz em seus corações. Porque não adianta, o mundo nos agita, o mundo nos perturba, o mundo nos chacoalha, a gente, né? Chacoalham nossas emoções, nosso jeito de ser. De repente a gente, de repente mudou. Não, volte novamente, faça uma pequena oração, resgate a sua essência, porque você não é aquilo. Aquilo é o que o mundo está te oferecendo. Mas você é de Nossa Senhora, você é de Jesus Cristo. Então não precisa mudar. Quando a gente se agita, é porque está faltando um pouco de confiança. A gente precisa mergulhar na misericórdia de Jesus e no amor de Nossa Senhora. Temos que andar unidos, juntos, com essas duas essências, do Sagrado Coração e do Imaculado Coração de Maria. Viver as mensagens verdadeiramente, tudo que Nossa Senhora nos pede. Vejam, leiam as mensagens. É muito importante. Então fica aí, irmãos, essa entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei legal essa entrevista. Tem muitos artigos sobre Nossa Senhora, sobre os videntes de Medjugorje. Eu estou fazendo de tudo para trazer um pouquinho de cada aqui no canal para vocês escutarem, tá? Não sei se eu vou conseguir trazer tudo, mas aos pouquinhos a gente vai tentando, tá certo? Espero que vocês compartilhem este vídeo para muitas pessoas ficarem também cientes do que Nossa Senhora nos pede, Medjugorje. Deus abençoe a todos. Que Nossa Senhora, Rainha da Paz, ilumine e lhe dê a paz. Não se entristeça. Não se aborreça. Viva com seu coração em paz. Lembre-se que o mundo lhe agita. Mas quem é de Nossa Senhora fica em paz. Sempre reze e peça a intercessão da Rainha da Paz. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Olá, se você gostou deste vídeo, eu lhe convido a se inscrever no meu canal, a tocar o sininho de notificações, pois Nossa Senhora vai ficar muito feliz por você fazer parte desta família. Este canal que é consagrado à Santíssima Mãe e ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você receberá as mensagens de Medjugorje, também algumas palestras traduzidas e histórias sobre Medjugorje e a vida dos santos. Se você gosta deste tipo de conteúdo, venha, faça parte da minha família. Aqui também é a sua família. Deus te abençoe.